Olá, cá estamos de novo. O canal é a tua vez. Hoje temos aqui mais um unboxing, temos o No.9, um jogo simples mas também com muita estratégia. É um jogo que tem aqui umas parecenças com o Tetris, parecências com o Dobinol, parece ser um jogo bastante completo. Vamos então ver o que é que traz a caixa do No.9. Esta é a edição da Divir, é um jogo para mais de 8 anos, de 1 a 4 jogadores, sim, de facto, tem um modo solo e dura aproximadamente 20 minutos. Ora bem, cá temos as nossas pecinhas, as pecinhas do No.9, cartão para desencaixar aqui os números, isto que estão aqui são os números. Eu vou depois de seguida já explicar como é que se joga, é um jogo extremamente fácil. Portanto, são duas, três, quatro, manual de instruções. Este jogo está editado em, neste caso, a versão é português, espanhol e catalão. Três folhinhas, portanto, bastante simples. Tem inclusive aqui umas instruções para me vermos um vídeo no YouTube como é que se joga, mas eu vou, no complemento deste vídeo, explicar como é que se joga e depois temos aqui um conjunto de cárteres. Portanto, são cárteres também, exatamente com os mesmos números, que vão permitir depois, durante o jogo, já vos explico como é que é, fazer então as devidas jogadas. Eu agora vou preparar o jogo e, de seguida, vou então explicar as instruções do No.9. Até já! Viva! Ora bem, então, como é que se joga ao No.9? O No.9, portanto, é composto, tem aqui este inserto magnífico, tem aqui estas pecinhas e tem o tal baralho de cartas que vem a acompanhar. Esta regra só válida, portanto, faz para um, para dois, para três jogadores. Pode-se jogar em solitário, pode-se jogar em dois jogadores, três jogadores. Em solitário, o objetivo é fazer sempre o maior número de pontos possíveis, batendo o recorde da vez que jogou em treinamento. Jogando a dois, é o que fizer mais pontos, é o que ganha, ou a três, o que fizer mais pontos, é o que ganha. Baralho estas cartas. Tira-se uma das cartas. Três. Tiramos a peça nº 3. Tira-se outra carta. Nove. E aqui começam as regras de colocação. Ou seja, para eu colocar esta peça, como ainda não tenho mais nenhuma colocada, tem que ficar, com a mente, um quadrado. As peças estão divididas em quadradinhos. Um quadradinho em união com o outro. Portanto, qualquer das faces, sem que ficar a tocar, basta que um quadrado fique a tocar. A posição da peça é indiferente. Pode ser colocada de qualquer maneira. Desde que fique a tocar pelo menos um quadrado. Temos aqui vários exemplos. Colocando assim. Colocando assim. Assim. Desde que fique pelo menos um quadrado em contato. Colocamos a peça. E viramos outra. Um. Aqui começa a haver então a segunda fase do jogo. Eu poderia colocar este um em qualquer lado. Posso colocá-lo ao mesmo no nível de baixo. Desde que, aplicando a mesma regra, fique pelo menos um quadrado em contato. Nestas posições todas. Ou posso colocá-lo no nível superior. Para colocar no nível superior, tenho que pelo menos por baixo desta peça ficarem duas diferentes. E não deixar espaços livres. Ou seja, se eu colocar assim, estou a cometer um erro. Porque estou aqui a deixar um espaço livre por baixo. No entanto, nesta posição já posso colocar. Não posso colocar assim. Porque não estou a ocupar duas peças. Portanto, quando eu coloco uma peça no nível superior, eu tenho que pelo menos ocupar duas peças de baixo. E não deixar buracos livres. Vamos supor que eu continuava a jogar e deixava assim. Fico com outra carta. Zero. Neste caso, eu não vou conseguir nunca colocar o zero no nível acima. Porque, ao colocar, vou deixar espaço por baixo. Portanto, este zero teria de ser sempre colocado no nível inferior. E vou continuando a jogar. Mais outra. Dois. O dois. O dois. O dois cabe aqui. Portanto, neste caso, Eu poderia colocar estes dois aqui. Porque não estou a deixar nenhum espaço por baixo. Qual é que é o interesse dos níveis? É que, para a pontuação, As peças que estão por baixo, as do nível inferior, valem vezes zero. A do primeiro nível vale vezes um. E a do segundo nível, do nível zero, nível um e do nível dois. Valerão vezes dois. Vamos continuar a jogar. Visto com outra carta. Três. Três. O três não vai caber aqui, Porque vai deixar aqui um buraco livre. Então, eu vou ter que pôr o três aqui. Outra. Oito. O oito. Perdei o oito. O oito também não tem posição aqui. Talvez assim. Estou a cumprir a regra. Está a tocar pelo menos num dos quadrados. Outra carta. O sete. O sete. Vejam só. Posso colocar o sete aqui. Talvez não seja uma boa estratégia, Pelo facto de eu estar a deixar aqui buracos livres. Depois podem sair números complicados, Que eu não vou conseguir colocar. E esta pode não ser uma boa estratégia. Mas vamos deixar assim, Para ver o que é que acontece. O seis. Aqui neste caso o seis, Não temos aqui, Maneira de o colocar. Vamos pôr aqui, por exemplo. Outra. O nove. O cinco, desculpe. O cinco. Está complicado isto. Por aqui. E assim por dentro, Vamos sempre tirando cartas, O dois. Aqui não posso colocar, Porque ia deixar aquele por aquele livre. E os jogos jogos em simultâneo, Ou seja, Se fossem dois jogadores ou três, Estamos todos, Cada número que sai, Cada um tira esse número da respectiva caixinha, E vai colocando, De modo a ir completando o seu puzzle. Vou pôr dois aqui. Faz um exemplo. Um um. Para bem. Aqui o um. Aqui para ir para o terceiro nível, Tem a mesma regra. Eu não posso pôr aqui, Porque só estaria a tapar o um. Mas aqui já posso pôr, Porque estou a pôr em cima do dois, E do sete. E pronto. Ia retirando cartas, Ia colocando as peças. No fim, E à pontuação, A minha pontuação neste caso seria, Esta que está no nível dois, Valeria dois vezes um, Dois pontos. Estas que estão no nível um, Seria a soma. Portanto, Tenho dois pontos, Mais um, Três, Quatro, Cinco, E sete, Doze. Estas que são do nível zero, Não valem nada. Neste caso, Termininha os outros, Terminaria, Claro, Se tivesse jogado as cartas todas, Com, Onze pontos. Fácil. É assim que se joga o number nine. Espero que tenham gostado da explicação, Espero que tenham percebido esta explicação, Agradeço os vossos comentários, Continuem a acompanhar o meu canal, Subscrevam, Façam like, Obrigado.